Estamos há pouco mais de seis meses de eleição, há muita incerteza sobre quem será candidato e ainda não há um nome que se possa cravar como favorito. Uma coisa, porém, é certa. Seja quem for o presidente, ele vai ter que se ver com um congresso velho, ainda acioso do protagonismo que passou a exercer desde o impeachment. Segundo o Diap, a renovação da Câmara dos Deputados deve ficar em torno dos 45%, portanto, abaixo da mente histórica dos 49%. Apesar da reforma política, a fragmentação partidária também deve permanecer alta. Atualmente, há 28 partidos representados na Câmara. Depois da eleição, esse número deve cair para uns 18%. O novo velho congresso, portanto, será um enorme desafio para um novo presidente que terá de governar sob novos paradigmas. O primeiro é a questão ética. Hoje é um aparato legal que torna mais difícil a criação de esquemas de corrupção para a formação de maioria, como foram o mensalão e o petrolão. A Operação Lava Jato teve condição de avançar graças às leis que permitiram a delação premiada, a responsabilização da pessoa jurídica e a lei da lavagem de dinheiro. O governo não tem mais também como interferir na economia, como fazia a ex-presidente Dilma Rousseff. Como se lembra, ela queria interferir no lucro e até na gestão das empresas. Por fim, gastar dentro dos limites prudenciais. É a questão fiscal. Sem transformar a despesa provisória em despesa permanente. O novo presidente terá que ter sabedoria e habilidade para formar uma maioria sem se tornar refém dos interesses mais complicados do Congresso, como aconteceu com Michel Temer, sob pena de perder a iniciativa e ter de governar com a espada de Damocle permanentemente sobre sua cabeça.